Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Felipe Salto, sou diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal. Estão aqui comigo Josué Pellegrini e Daniel Cury, também diretores da instituição. E é um prazer, nesse webinar de encerramento dos nossos eventos em 2020, receber dois grandes economistas, referências para todos nós, que são o ex-ministro Antônio Delfim Neto, professor emérito também da Universidade de São Paulo, da FEA, e o ex-ministro Eduardo Guardia, também hoje no BTG Pactual. A ideia desse nosso evento, como vocês têm acompanhado nas lives anteriores, essa é a 11ª live organizada pela IFE, é tentar, dentro das atribuições da nossa instituição, de acompanhar metas fiscais, fazer projeções, traçar cenários econômicos e fiscais, e olhar em detalhe os números fiscais e orçamentários do país, trazer pessoas que possam nos dar algumas luzes, sobretudo nesse quadro de grande incerteza que vive o nosso país e o mundo inteiro. O ex-ministro Delfim Neto, no seu último artigo para a Folha, deu um tom de esperança para todos nós, porque a mudança política nos Estados Unidos, a possibilidade de vacina no mundo todo, podem ajudar a recuperar a demanda externa, e se nós fizermos a lição de casa aqui no Brasil, isso vai ser positivo, do ponto de vista de expandir as nossas exportações líquidas, dando alguma esperança em relação à possibilidade de recuperação da economia. Nós vamos discutir, então, hoje aqui o crescimento econômico, quais são os fatores condicionantes dessa possibilidade de retomar o crescimento no curto e médio prazo, quais são os obstáculos, as questões fiscais, nós temos neste ano uma indefinição grande com a não aprovação ainda da chamada LDO, diretriz orçamentária, e também da LOA, que é o orçamento propriamente dito, e há uma discussão importante a respeito das regras fiscais, quer dizer, o teto de gastos, a meta de resultado primário, inclusive a meta de resultado primário na forma como fixada na LDO, questionada pelo Tribunal de Contas da União. Então, diante de todo esse contexto, desse embrólio, desse nó górdio que precisa ser desatado no lado fiscal, quais são as possibilidades que o nosso país tem daqui pra diante, e ainda nesse contexto de espalhamento da Covid-19, que é bastante preocupante. Então, nós vamos organizar aqui a nossa conversa da seguinte forma, primeiro, o ex-ministro Eduardo Guardia vai falar 15 minutos, em seguida, também pelo mesmo tempo, o ex-ministro Delfim Neto, depois uma rodada de comentários nossos aqui, em seguida, os comentários finais e as observações que os dois palestrantes tenham a respeito dessas considerações do Pelegrini e do Daniel Cury. É importante dizer que a IFE completou quatro anos de existência, agora no dia 30 de novembro, então esse evento, de certa forma, também é comemorativo desse trabalho que nós temos feito lá no Senado Federal. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Eduardo Guardia, agradecendo mais uma vez, uma honra tê-lo aqui conosco. Precisa destravar o microfone do Eduardo, Emily, você consegue, por favor? Só um minutinho, pessoal, para a gente resolver aqui o problema do microfone. Eu já estou tentando desmutar, ele tem que autorizar. Só um minutinho, pessoal, para a gente resolver aqui o problema. Eduardo, a Emily, acho que tentou desmutar. Ah, agora foi. Mas não estamos te ouvindo ainda. Está desmutado, mas o som não está vindo. Acredito que seja um problema no microfone dele, Felipe. Tem algum fone conectado aí, Eduardo? Vem aqui, se está tudo em ordem. Agora foi, agora sim. Agora está ouvindo? Perfeito. Perfeito. Gente, desculpa. Peço desculpas aí pela confusão técnica do início. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria iniciar dando parabéns ao extraordinário trabalho que você, Josué, Daniel, têm feito no IFE, em toda a equipe. Eu acho que é um papel extremamente importante para o país e fundamental que a gente possa aprimorar a qualidade do debate sobre o desafio da questão fiscal, que eu acho que ainda é o grande obstáculo para que a gente possa ter um crescimento sustentado no país, melhorar a distribuição de renda, tudo isso que nós queremos. Então, assim, de maneira muito sincera, parabéns pelo grande trabalho que vocês têm feito. Você mencionou que eu acho que tem algumas notícias recentes positivas, a iminência das vacinas que já estão começando a ser aplicadas na Europa. A gente teve, eu acho, um ponto importante que foi a derrota desse presidencialismo de confrontação nos Estados Unidos. E os mercados já começam a precificar e ver essas mudanças. Eu acho que a questão fundamental é a gente discutir o que é necessário para nós, no Brasil, para que a gente possa, de fato, retomar crescimento com melhor distribuição de renda e melhor atendimento à população. E a questão fiscal está no centro desse debate. Eu pensei muito em como abordar esse tema aqui. A gente vai ter a oportunidade de entrar em mais detalhes. Mas eu gostaria de fazer meus comentários iniciais citando dois economistas que eu tenho enorme respeito, que são economistas que, além de serem extraordinários do ponto de vista técnico, são pessoas de elevado bom senso e que conhecem como o mundo real funciona. Estou me referindo aqui ao ministro Delfim Neto e ao ex-ministro Pedro Malan. São dois textos que eu acho que são bastante interessantes para a gente situar a discussão de hoje. O primeiro, do ministro Delfim, que foi escrito lá em 2009, que era um texto que chamava Agenda Fiscal, num livro que foi organizado pelos nossos amigos Fábio Jambiasi e Otávio de Barros, Brasil Pós-Crise. E por que eu começo aqui? Porque o ministro Delfim, lá em 2009, fazendo as suas recomendações, tentando convencer o poder incumbente que seria eleito naquele ano, sobre quais são os temas fundamentais e colocando a questão fiscal no centro do debate, com uma mensagem muito clara, três pontos importantes que o ministro colocava. Primeiro, o reconhecimento que o Estado brasileiro é pesado e grande quando comparado com países de renda per capita semelhante. Segundo, isso está por trás do baixo crescimento estrutural da economia brasileira. E terceiro, e tão importante quanto, é que existem caminhos sem bala de prata, sem pirotecinias, para a gente enfrentar a questão fiscal. Mas aqui, citando o que o ministro Delfim dizia, isso dependerá de perseverança, paciência e alguma inteligência. Então, por que eu estou começando por aqui? Porque eu acho que a mensagem, quando a gente olha o que foi escrito lá em 2009, no início de falar agora, a gente precisa trazer a dívida PIB de volta para 30% do PIB. Lá em 2010, a dívida líquida tem em torno de 50% do PIB. Os temas que foram colocados há 10 anos atrás são basicamente os mesmos que estão na mesa hoje. Ou seja, a gente avançou muito pouco em termos da melhora das nossas instituições fiscais e da nossa capacidade de atender a população, aumentar e melhorar o nível de investimento. E, evidentemente, que afetado por essa pandemia, agora o nosso ponto de partida é muito mais desafiador. Uma dívida líquida em torno de 70% do PIB e uma dívida bruta chegando próxima a 100% do PIB. Outro ponto que eu acho que eu me lembro daquele artigo, que era muito interessante, é que separava os países em quatro grandes grupos. Tem aqueles países que têm carga tributária abaixo de 30%, que têm renda per capita ainda abaixo, mas com crescimento de renda per capita. Naquela época, China e Índia, melhores exemplos. Países como Estados Unidos, com carga tributária também abaixo de 30%, com renda per capita alta e ainda crescimento de renda per capita. Europa, com renda per capita alta, carga tributária alta e baixo crescimento da renda per capita. E o único país que estava isolado num quadrante com carga tributária alta, renda per capita baixa e baixo crescimento da renda per capita, era o Brasil. Então, aquilo era uma foto gritante e muito importante para a gente entender os desafios que a gente tinha e tem pela frente, que ainda eram agravados, naquela época e ainda hoje, pela clara tendência de envelhecimento da população. Então, o que a gente estava dizendo lá, ministro Delfim, dez anos atrás, é a mesma agenda de reforma que a gente precisa enfrentar hoje e ainda não conseguiu enfrentar. Então, esse é o ponto fundamental. E aí passa pela questão da reforma da Previdência, que a gente já avançou, mas sabemos que a gente precisa ir além. É absolutamente inadmissível que a gente mantenha no tempo ainda benefícios de servidores públicos da maneira como a gente tem hoje. Então, esse tema foi enfrentado, mas a gente não escapa de uma segunda rodada da reforma. A questão da reforma administrativa, para a gente enfrentar privilégios que ainda existem e que não conseguimos enfrentar. A reforma que está à proposta, que está em discussão, é tímida. A gente sabe que precisa ir além e temas difíceis, que eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa passar para a população, porque tudo que tem para ser feito daqui para frente é difícil, é complexo e haverá resistências e precisa de muito diálogo. Agora, o diálogo tem que ser embasado numa visão de futuro, do porquê que a gente está fazendo e aonde que a gente quer chegar e porquê que isso é absolutamente indispensável. Então, temas como, já era colocado lá atrás, ainda hoje estão na mesa, como vinculações, é muito difícil a gente avançar enquanto país com a rigidez orçamentária que a gente tem. Então, com as estruturas de vinculações do orçamento, isso impõe uma enorme dificuldade para o nosso avanço. Então, a gente precisa enfrentar esse tema, que é difícil, é complexo, mas ele precisa ser feito. O grau de vinculação, o BIP sabe isso melhor que ninguém, do nosso orçamento federal é absolutamente inaceitável. Hoje, quando a gente está discutindo alguns bilhões que são necessários para um auxílio emergencial, a gente tem despesas no orçamento que estão vinculadas e que sequer a gente consegue gastar. O grau de caixa vinculado preso no Tesouro vai aumentando ano a ano. Então, isso é um enorme contrassenso. A mensagem é que nada é fácil, mas existem caminhos para que a gente possa ter uma melhor alocação do gasto se a gente enfrentar as questões que são, de fato, as questões importantes, para poder até discutir no futuro, não agora, um orçamento base zero. Então, isso requer uma melhor estimativa de receita, mas também rever a questão das vinculações. A questão da reforma tributária é um tema fundamental. E aí, por vários âmbitos, eu sempre chamo a atenção nesse processo de consolidação fiscal, ainda mais agora com o crescimento do endividamento. Como é que um país como o Brasil pode se dar ao luxo de ter uma carga, de ter benefícios tributários da ordem de 4,5% do PIB? Isso era 2% do PIB em 2010, em 2015 foi para 4,5% do PIB. A média dos países do CDE está em torno de 2% do PIB. O Brasil não pode se dar ao luxo de ter esse nível de benefícios tributários. Isso está errado, isso precisa ser enfrentado e é difícil, mas o problema precisa ser colocado. A questão da tributação indireta, a tributação indireta no Brasil é regressiva. Então, se a gente está precisando melhorar a distribuição da renda, a reforma tributária tem um papel fundamental nisso, não só do ponto de vista fiscal, como seria a redução dos benefícios, mas para que a gente tenha uma redução dessa tributação indireta que é regressiva e pensar um sistema tributário mais simples, com menos incerteza, com menos custo, porque isso também afeta o investimento. Investir no Brasil envolve uma enorme incerteza na questão tributária, é só olhar o tamanho do contencioso tributário brasileiro, que é absolutamente não razoável. Então, esses são os temas fundamentais que a gente tem que enfrentar, que estavam lá descritos pelo ministro de Alpino em 2009, e são os mesmos temas que a gente precisa enfrentar a partir de hoje. Ou seja, em 10 anos a gente não conseguiu avançar nessa agenda. Eu acho que conseguimos fazer algumas coisas. Eu acho que no governo do presidente Temer, eu estive lá junto com o ministro Meirelles, assumi no final, teto do gasto, começou a discussão de reforma da Previdência, uma importante agenda de reforma microeconômica, de extrato, duplicata eletrônica, independência do Banco Central, enfim, uma série de coisas, que é JLP, devolução de dinheiros do BNDES, várias coisas que foram feitas, mas isso é insuficiente se a gente não avançar nesses grandes temas de reforma, que é a questão tributária, que é a questão previdenciária, que tem que ter uma nova rodada, a questão administrativa, que são fundamentais. E a tributária é mais complexa porque ela tem vários pontos de contato aí na sociedade. Então, esses são os temas fundamentais. E aí, apesar de eu também ter alguma visão de otimismo de curto prazo, porque tudo indica que o governo vai manter o teto do gasto, eu acho que sem o teto do gasto, na situação que a gente vive hoje, vai desancorar as expectativas e o Brasil vai perder uma oportunidade de capturar esse momento que eu acho que será positivo para países emergentes, um crescimento de preços de commodities, um enfraquecimento do dólar, uma inflação sob controle, temos alguns desafios, podemos falar isso aí nas perguntas, mas a gente não tem conseguido comunicar e avançar na nossa agenda de reformas. E aí eu faço referência ao texto recente do ministro Pedro Malan, publicado recentemente, onde ele coloca de maneira muito clara os custos da complacência para o país, que é uma característica tão nossa que é um luxo que a gente não pode se dar. A questão do compromisso com as reformas é fundamental, dada a gravidade da situação fiscal nas três esferas de governo. E aí eu acho que tanto o ministro Teufino como o ministro Malan nos seus textos, o ministro fazia referência ao ministro Pedro Malan, a importância, e isso eu acho que é fundamental, de explicar por que a consolidação fiscal é uma condição necessária para melhorar a qualidade de prestação de serviços públicos, para segurar uma melhor distribuição de renda com inclusão social, para permitir mais e melhores investimentos em infraestrutura, ciência e tecnologia, e para aumentar o nível de confiança dos agentes econômicos na economia brasileira. Ou seja, aqui não é uma discussão de fiscalistas que tenham um dogma que é preciso fazer a consolidação fiscal, é porque ela, sem esse avanço, dado que a gente não pode eliminar a restrição orçamentária por decreto, porque isso tem custos, e esses custos aparecem, nós vimos isso na transição de 2002 para 2003, e vimos isso na transição de 2016, quando você desancora as expectativas com relação à sustentabilidade, o compromisso com a trajetória fiscal, o que acontece? Vimos isso em 2002, vimos isso em 2016, conseguimos reverter. Mas eu acho que nós estamos nesse outro momento de divisor de águas, e aí eu volto, para não me exceder no meu tempo aqui, o papel fundamental de instituições como o IFE, Instituto Fiscal Independente, para explicar essa complexidade, as pessoas simplesmente não entendem, e não existem saídas fáceis que vão remover a restrição orçamentária por decreto. A gente precisa fazer escolhas. Aí eu pergunto, no ano onde talvez a gente tenha que ter, em 2021, mais algum amparo para a população mais carente, ainda por conta da pandemia, enquanto não tem vacina, é razoável a gente ter, o Felipe deve saber o número correto, 16 ou 20 bilhões de emendas parlamentares, em vez de focar recurso nisso, é esse tipo de discussão que a gente precisa fazer, além do aprimoramento institucional. Desculpa eu fazer considerações tão genéricas nesse início, é porque eu acho que é esse o tema que a gente tem que enfrentar, conseguir a batalha da comunicação no judiciário, no legislativo, na sociedade, para explicar que a gente esticou demais a corda e que a gente tem que enfrentar esse problema de maneira firme se a gente quiser segurar um país com crescimento, com melhor distribuição da renda. Como o ministro Delfim terminava o artigo dele, nós estamos aguardando isso desde 7 de setembro de 1822. Com isso, eu encerro os meus comentários iniciais. Obrigado. Obrigado, ministro Eduardo Guardia. Para nós é muito importante esse reconhecimento a respeito do trabalho que a instituição vem desenvolvendo, sobretudo para dar transparência para os números e ajudar na disciplina fiscal. A IFE não dá recomendação de política, mas ela tem esse mandato para produzir informações. Esse é o nosso maior poder de fogo, tentar colocar luz sobre as contas públicas. e a sua fala foi muito importante ao resgatar também esse capítulo escrito pelo ministro Delfim, chamando a atenção para problemas históricos nossos. Excesso de vinculações, a questão da rigidez orçamentária. Nós temos para o ano que vem um orçamento de 1,6 trilhão e as discricionárias representam 108,4 bilhões. E destes 108, 16,3 bilhões em emendas. Quer dizer, sobra muito pouco, 92 bilhões, para fazer remanejamentos, ajustes, acomodar todos esses novos anseios da sociedade, políticas de renda. Então, é premente, é urgente, na verdade, que se faça uma reforma fiscal que permita reorganizar as prioridades do país. A literatura de orçamento vem caminhando para a discussão das chamadas spending reviews, as revisões periódicas do gasto, baseada num plano fiscal de médio prazo, que era um pouco a ideia do nosso PPA, o plano plurianual, mas que, na prática, não funciona para valer. E também a importância que você destacou da reforma tributária e da reforma administrativa. Eu acho que são dois eixos, a tributária, sobretudo, para ajudar no crescimento. Estudo do Braulio Borges, do Ibre, mostra que tem um efeito grande a mudança do ICMS, principalmente, que é um verdadeiro manicômio tributário. E a administrativa, com o objetivo principal de dar racionalidade para o funcionamento do Estado, mas também com possibilidade de ter efeitos fiscais. Então, eu passo agora para o ex-ministro Antônio Delfim Neto. Quero dizer também que é uma grande honra para nós tê-lo aqui. Creio que falo aqui por todos nós que estamos participando, que é uma referência maior em economia, em contas públicas, com uma experiência vastíssima, tendo atuado no executivo, no legislativo. Então, vai ser um prazer ouvi-lo, ministro. Passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Filipe. Para mim, é uma grande honra participar desta reunião com o ex-ministro Guárdia e eu não teria nenhuma divergência com o que apresentou o ministro Guárdia e muito menos com aquela que apresentou o ministro Malan. Eu acredito realmente que é preciso entender o que está nos acontecendo. Se você me permitir, eu volto ao assunto da Constituição. eu estava lá em 86, talvez o único sujeito do regime autoritário que se elegeu, o Fernando, estava lá também o Roberto Campos e o ministro Passarinho, que tinham sido eleitos senadores ainda no regime autoritário. O que aconteceu? em 1986, nós fomos incumbidos de fazer uma Constituição, recebemos uma onisciência e uma onipotência que permitiria decidir como ia administrar o Brasil. Construímos um sistema que acabou nos entregando na mão de uma burocracia não eleita que se apropria do excedente produtivo de uma maneira extravagante. O que acontece hoje? Na verdade, qual é o dispositivo? Você mesmo apontou aí os números. E qual é a decisão do presidente Bolsonaro sobre os gastos de hoje? Qual é a capacidade que ele tem de ajustar esses gastos às prioridades de hoje? Apenas 6%. Eu tenho mais importância que ele porque fui constituinte nos 94% que ele não pode mexer. Na verdade, nós ingressamos a administração. Foi um ato de insensatez num momento que havia saído do regime autoritário e imaginávamos que poderíamos decidir como o Brasil seria administrado durante todo o resto do seu tempo. As conclusões que nós temos hoje são essas, exatamente essas. Nós não temos mais um orçamento capaz de corresponder às prioridades de hoje. Eles talvez correspondessem às prioridades de 30 anos ou 40 anos atrás. É preciso, portanto, enfrentar esse problema corretamente. É por isso que eu tenho dado sempre muito apoio ao IFE, porque eu acho que, antes de tudo, é preciso conhecer. Isso me leva à reforma tributária. Eu tenho um grande respeito pelas pessoas que estão cuidando disso. Mas eu sempre digo, nós não temos um estudo preliminar, um estudo profundo, como fizemos no passado. Quando fizemos a reforma tributária de 47, você teve um grupo de gente eminente, clubes homens de força, tributaristas de altíssima qualidade, preparando documentos, preparando outro projeto e submetendo ao Congresso depois para a sua avaliação. Hoje, nós não temos nada disso. Nós temos algumas ideias, a PEC 45 que está na Câmara e a PEC 110, eu acho, que o Raul está no Senado. São ideias interessantes, mas estão longe de realmente poder basear uma reforma tributária. E outra coisa eu vou lhe dizer, todos esses cálculos sobre os efeitos futuros de uma reforma tributária são meras conjecturas. Não há menor hipótese de você calcular com essa precisão, nos próximos 15 anos aumentaremos 20%. Isso não existe. Isso eu até posso aceitar como um ato de vontade, mas não como uma projeção baseada em fatos. Hoje, na verdade, nós precisamos realmente pedir uma verdadeira curetagem da inflação, da Constituição. Nós temos que tirar da Constituição tudo aquilo que determina a escolha de prioridades e deixá-las na mão do Executivo, porque as prioridades mudam. Você mesmo se referiu ligeiramente a essa mudança demográfica, a revolução demográfica que nós estamos vivendo. Quem é que podia prever isso há 30, 40 anos atrás? Pelo contrário, eu me lembro quando eu e o Campos temíamos que o Brasil teria 400 milhões de habitantes essa que era a verdade. Cada mulher deixava cinco mulheres. Hoje, cada mulher não deixa uma mulher, o que é um grave problema para o meu neto. De forma que o mundo muda e essa tentativa de determinar o futuro tentando projetá-lo tem uma ideia interessante mas não pode ser levada muito a sério porque você não sabe realmente como evolui a sociedade. Eu tenho para mim que hoje é preciso realmente uma grande mudança na Constituição libertar o Executivo das despesas obrigatórias que nós estabelecemos em 86 e por um outro motivo porque esta Constituição permitiu a criação de uma alta burocracia não eleita que hoje se apropria de um excedente produtivo necessário ao desenvolvimento. Desenvolvimento é simplesmente o codinome de aumento da produtividade do trabalho. E o que aumenta a produtividade do trabalho? É o investimento de infraestrutura. O Brasil tem parado porque nos últimos 15 ou 20 anos na verdade nós não temos investido nem sequer o suficiente para cobrir a depreciação da infraestrutura que nós já temos construído. eu sempre digo o Brasil é um país em pleno subdesenvolvimento acelerado. Nós não temos crescimento não é por nenhuma razão fundamental natural nós não temos crescimento porque perdemos a capacidade de investir. O orçamento perdeu a coisa mais importante que é ter um excedente para o investimento público. Por quê? Porque crescimento depende de investimento. O fundamental é o investimento público. O investimento público é que dá para o setor privado a expectativa de que haverá crescimento e induz o setor privado a investir. Ao contrário do que as pessoas pensam a taxa de juros tem um efeito muito pequeno na decisão de investir. A decisão de investir no setor privado depende basicamente da crença de que haverá crescimento. Este é o ponto importante. É isto que nos tem atrasado e é isto que nós deveríamos enfrentar. Eu sempre tenho dito o equilíbrio fiscal é a mãe de todos os equilíbrios. Não tem sem equilíbrio fiscal você caminha para uma de duas ou na verdade por um déficit em contras correntes ou para a inflação. Não tem nenhuma outra escapatória. A coisa é relativamente simples. Nós precisamos realmente voltar a colocar nos trilhos a nossa política fiscal. Nós tínhamos começado eu acho 2019 de uma maneira razoável porque eles apresentou três PECs no Senado e três PECs na Câmara que se fossem levadas a sério por ele mesmo e pelo governo iria aprovado pelo menos uma delas. Ou seja, nós não conseguimos aprovar nada. Durante todo esse tempo nós ficamos enrolando empurrando com a barriga e estamos hoje numa situação extremamente delicada com o ministro Guárbara. Nós estamos caminhando por uma relação dívida bruta PIB de 100%. Isso é uma coisa extremamente grave porque como ele é um quociente o numerador é a dívida e o denominador é o PIB se a taxa de juros real for maior que a taxa de crescimento real a ideia é de que você caminhar por um desequilíbrio fundamental. Você vai caminhar na verdade por uma dominância fiscal que terminará numa hiperinflação. Então o que acontece? Nós precisamos voltar aos estúdios. O guardia levantou e eu acho que é importante no governo Temer você instituiu o teto de gás e eu acho que é uma coisa muito importante. Ela na verdade é uma âncora para a estabilidade. deveríamos levá-la com cuidado trabalhá-la continuar trabalhando. Agora o importante é o seguinte nós temos de construir no orçamento um espaço para o investimento público. Sem investimento público não há investimento privado não vamos ter ilusão e mais do que isso não é só taxa de juros. No investimento privado ainda você tem um efeito muito importante que é o da intervenção do judiciário. Hoje a segurança jurídica do investimento é extremamente baixa para o setor privado. Na verdade uma decisão de um juiz singular ou mesmo uma decisão monocrática no Supremo pode interromper o investimento pode destruir as condições sobre as quais você construiu a perspectiva do investimento. Tudo isso é inibidor do crescimento. Tudo isso na verdade dá uma instabilidade dá uma incerteza que torna o crescimento do setor privado muito difícil. Há na verdade e foi isso que concluiu resultado de uma longa discussão de uma longa briga entre os três poderes que são independentes deveriam ser harmônicos mas cada poder fica empurrando o outro um pouco para conseguir um espaço do outro. E isto produziu o que? Produziu na verdade uma judicialização de toda atividade econômica e como contrapartida na verdade uma politização da justiça. Ou seja, você foi construindo ao longo do tempo uma condição que é extremamente prejudicial a ampliação do desenvolvimento privado. De forma que a coisa é muito simples. Ou abrimos no orçamento público um espaço para que as despesas obrigatórias não cresçam exponencialmente como crescem hoje e expulsem o espaço de investimento em infraestrutura ou nunca mais voltaremos ao crescimento. Ficaremos como estamos hoje patinando e sempre ameaçados de uma nossa dominância fiscal que vai acabar nos levando para ir para a inflação de volta. E parece, portanto, as coisas são relativamente simples. Eu volto a insistir. A mãe de todos os equilíbrios é o equilíbrio fiscal. Nesse equilíbrio fiscal você tem que ter um espaço para o investimento público sem o investimento público você não terá investimento privado. Você precisa mais do que isso. A garantia jurídica de que o investimento privado está protegido. O que exige não só agências reguladoras realmente do Estado capazes de resistir às tentações da intervenção dos governos que exigem principalmente do Supremo um comportamento estritamente pleno. Só o pleno é supremo. As decisões monocráticas são altamente perturbadoras das condições de estabilidade jurídica. basta o fato de que nós temos um problema que qualquer juiz singular pode interferir na suspensão do mais valioso contrato sem que aconteça nada a não ser a perda de crescimento. o que eu gostaria de falar e agora se quiserem podemos continuar conversando. Ótimo, ministro. Excelente. Muito obrigado pela exposição. O senhor tem uma frase que eu gosto muito que é só existe crescimento por meio de dois fatores que é o aumento do investimento em infraestrutura e hoje o senhor explicou a relação disso com o aumento da produtividade o Brasil está com a produtividade do trabalho e a produtividade total dos fatores em queda há vários anos e sem conseguir recuperar o investimento em infraestrutura e as exportações líquidas que o senhor sempre fala desses dois fatores dificilmente o país vai conseguir voltar a ter crescimento econômico e acho interessante a proposta que o senhor coloca aqui para o debate que é de abrir espaço orçamentário para o investimento porque o investimento público ainda que não precise ser de um valor muito grande um volume muito grande ele induz o investimento privado tem um multiplicador elevado isso tem que ser desenhado num contexto de crise fiscal de necessidade de reequilibrar a dívida pública como o senhor disse o equilíbrio fiscal é a mãe de todas as mudanças de todos os equilíbrios e é talvez a mudança que tenha o condão de despertar talvez um novo processo de desenvolvimento e de crescimento a dívida pública pelas nossas projeções deve atingir mais de 100% do PIB em 2024 para estabilizar uma dívida dessa com um crescimento em torno de 2 ou 2,5 e uma taxa real de juros acima de 3 vai ser preciso ter um superávit primário de 1,2 do PIB ano que vem nós vamos ter pelo menos 3% do PIB de déficit primário então é um ajuste em 4 ou 5 anos de 4 a 5 pontos percentuais do PIB o que é muito difícil de acontecer sem um planejamento adequado e com esse componente importantíssimo que o senhor coloca que é fazer o ajuste preservando despesas relacionadas ao crescimento conter o avanço do gasto obrigatório do gasto de pessoal previdenciário e outras despesas obrigatórias sem mencionar a questão dos subsídios creditícios financeiros e tributários como o ministro Guardia também colocou eu só posso agradecer pela brilhante fala e agora eu vou passar para o Pelegrini e depois para o Daniel Cury para que eles façam algumas intervenções e aí a gente faz uma rodada final com vocês dois para já caminhar também para o encerramento como combinado para a gente completar aí uma hora Josué Bom dia a todos quero também agradecer o Felipe já agradeceu mas gostaria de reforçar agradecer a presidência a presença dos ministros Guardia e Delphine Neto é uma honra para nós aqui ter a presença de economistas tão importantes em relação a apresentação como já esperados foram apresentações muito boas e com na minha avaliação com um elevado grau de consenso a respeito da importância e do peso que o Estado tem na verdade a reforma do Estado tem para permitir que o país consiga crescer a taxas mais elevadas o Estado brasileiro ele gasta muito e gasta mal a gente vê isso não só pelo tamanho da carga tributária que é muito alto para um país com nível de desenvolvimento do Brasil isso gera uma série de distorções na economia que prejudicam o crescimento e também pelo tamanho da dívida pública ou seja a carga tributária é muito alta e a dívida pública também é muito alta comparado com outros países emergentes e o gasto também é muito ineficiente além de ser regressivo o que também prejudica a produtividade da economia então as reformas são dado esse diagnóstico que me pareceu ser o diagnóstico dos dois economistas as reformas passam a ter um papel central o guardia destacou bem a importância das reformas da previdenciária administrativa e tributária a questão das desvinculações e o ministro Delphine também destacou a importância embora tenha qualificado a necessidade de avaliar melhor a reforma tributária que estão colocadas mas de qualquer forma também destacou a importância das reformas e a reforma fiscal inclusive que trata da questão das desvinculações mas também da necessidade de liberar parte das receitas para utilizar nos investimentos públicos dado que como bem disse o ministro Delphine sem esse espaço sem os investimentos públicos fica difícil recuperar o crescimento da economia bem eu gostaria só para não tomar muito tempo só então formular perguntas para a gente dar prosseguimento com relação ao ministro Delphine eu gostaria que talvez ele pudesse explorar um pouco mais a relação entre política fiscal e crescimento econômico a gente teve essa discussão agora no segundo semestre sobre o fechamento do orçamento de 2021 e o tratamento do teto de gastos isso causou uma certa desconfiança com relação ao compromisso do governo com sustentabilidade fiscal o que por sua vez acabou levando um aumento das taxas de juros de médio e longo prazo o juro de curto prazo está lá no 2% fixado pelo Banco Central mas a curva empinou uma LT por exemplo de janeiro de 2024 que estava sendo vendida a um rendimento de 5,14 em julho já em novembro ela estava em 6,40 e a gente sabe que as decisões de investimentos elas são mesmo de consumo são feitas em função do juro de médio e longo prazo não em função do 2% que está aí fixado então a gente vê como o debate fiscal como foi colocado nesse segundo semestre como ele afetou a taxa de juros e as perspectivas em termos de crescimento econômico então na opinião do senhor ministro Delfim é claro a pergunta também é destinada ao ministro do guardia o senhor entende que existe alguma margem de política fiscal para impulsionar a economia dá para contornar de algum modo ou flexibilizar o teto para levar gastos sem maiores consequências existem até propostas de financiar o estado com emissão monetária o senhor entende que os fiscalistas aqueles que estão muito preocupados com essa questão fiscal eles são terroristas fiscais ou simplesmente buscam pelo menos preservar o precário equilíbrio atual da economia além de destacar o peso e a importância da reforma fiscal para a recuperação do crescimento econômico então gostaria que talvez o ministro puder explorar um pouco mais esse tema que ele inclusive já tocou gostaria também de ouvir a opinião do guardia sobre isso eu também se possível eu queria aproveitar a experiência do guardia com lá no ministério da fazenda na secretaria do tesouro também como é que ele avalia os desafios da gestão da dívida pública ao longo de 2021 teve um aumento fortíssimo da dívida pública esse ano 15 pontos do PIB vai aumentar um pouco mais ainda até o final do ano desses 15 pontos 8,2 foram por meio de operações compromissadas e 4,5 pontos foi por conta de dívida imobiliária o que já mostra uma deterioração importante do perfil da dívida e ademais houve uma mudança importante da composição da dívida imobiliária com o aumento do peso de prefixadas de curto prazo a dívida que vence no próximo 12 meses ela subiu de 19 para 28% a gente tem 738 bilhões que vencem até maio sendo 409 bilhões de dívida prefixada de papéis prefixados então eu gostaria também de aproveitar a experiência do ministro guarde para ver como é que avaliar analisar um pouco mais esses desafios da gestão da dívida pública e como essa discussão que está sendo travada agora fiscal influencia esse desafio torna esse desafio mais complicado ainda ou mais fácil dependendo de como desenrolar os acontecimentos era isso obrigado pela atenção obrigado Josué pela pergunta vamos coletar também as observações do Daniel e a gente faz uma rodada já faz também as considerações finais vamos lá Daniel por favor obrigado Felipe para mim também é uma honra estar aqui participando desse webinar com dois ex-ministros uma história importantíssima para o país então assim me sinto bastante honrado de poder participar desse evento assim eu acho que os comentários já foram bastante compreensivos assim acho que tratou muito bem das questões acho que a fala do ministro Delfim complementou a fala do ministro guardia porque o guardia colocou a questão da rigidez orçamentária e por que a rigidez é tão importante porque ela não permite que a gente tenha a flexibilidade necessária para fazer os investimentos que foi a tônica da fala do ministro então eu acho que a minha pergunta vai no sentido de como compatibilizar essas demandas a gente tem uma necessidade de gastar mais com investimento em infraestrutura ou outros gastos também que tendem a elevar o potencial de crescimento como por exemplo primeira infância então não necessariamente despesa de capital mas gastos que podem levar a um crescimento maior no futuro e a gente tem que compatibilizar isso com as regras fiscais o ministro guardia participou da elaboração do teto como secretário executivo do ministério da fazenda o teto ele foi importante curiosamente é o teto de despesas primárias mas foi um teto importante para controlar despesas financeiras e como não é um ajuste auto aplicável sobre as despesas primárias ela depende da participação do congresso da sociedade ali representada você depende de alterar essas estruturas das despesas obrigatórias que estão colocadas como o ministro Delfim falou desde a constituição então queria perguntar para os dois ministros como vocês enxergam o futuro das regras fiscais não necessariamente só do teto de gastos a gente pode olhar um pouquinho mais a gente pode dar um olhar um pouquinho mais amplo qual é o futuro das regras fiscais como que a gente pode ter uma estrutura um arcabouço normativo que permita que as nossas demandas tanto de sustentabilidade quanto de maior investimento possam conviver em harmonia obrigado Daniel passo então para o ministro Eduardo Guardia em seguida para o ministro Delfim já peço também para fazerem as considerações finais assim a gente consegue respeitar aqui o nosso tempo de uma hora uma hora e pouquinho eu vou tentar ser bem direto nos pontos levantados pelo Josué e pelo Daniel e o que dá para lembrar na questão tanto quando olha volatilidade de juros como de câmbio também esse ano vamos lembrar que o Brasil é um país onde a moeda teve a maior desvalorização ao longo do ano chegou a quase 50% agora voltou um pouco mas isso para mim está refletindo toda a incerteza que a gente tem no fronte fiscal teve muito ruído ao longo do caminho porque além de não ter uma clareza de qual é o caminho para a gente resolver as questões estruturais e se não tiver clareza de caminho é muito difícil enfrentar essas reformas duras em algum momento esse ano a gente ficou com muito ruído sobre própria permanência do teto em 2021 eu acho que a eliminação do teto seria uma tragédia na situação em que nós estamos vivendo essas coisas precisam ser construídas então o que eu vi acontecer todos nós vimos acontecer no mercado de juros reflete esse tipo de incerteza sem dúvida nenhuma isso levou não só uma abertura da Cuba como você corretamente colocou mas também um encurtamento de prazos parte porque eu acho que o Tesouro foi forçado a isso mas também acho que em determinado momento o Tesouro optou por não sancionar a curva de juros e optou por fazer emissões mais curtas nesse momento eu me lembro muito bem em 2002 quando eu era secretário do Tesouro Nacional na transição para o governo do presidente do Lula com toda aquela incerteza a gente viveu uma coisa muito semelhante onde a gente simplesmente não conseguia emitir título que vencia a partir de janeiro de 2013 e só voltou a normalizar quando o país conseguiu uma vez para o governo eleito assumir os compromissos com a disciplina fiscal ele elegendo uma equipe comprometida com o que vinha sendo feito até então vamos lembrar que o câmbio saiu de 2,3 em abril de 2002 para 4 e o risco do Brasil aumentou mais de 5 vezes naquele período então é isso que acontece nos mercados quando você tira ou quando você introduz a incerteza com relação ao compromisso com a sustentabilidade fiscal então a gestão da dívida ela não tem como solucionar este problema ela reflete o que a gente está mostrando que está acontecendo no ponto de vista do crescimento do endividamento e dos compromissos com a sustentabilidade aí pegando o ponto do Daniel Daniel acho que as regras fiscais se mostraram extremamente importantes lá desde quando a gente fez a renegociação da dívida dos estados no governo Fernando Henrique que impôs regras fiscais aos estados depois a lei de responsabilidade fiscal conjunto de regras do teto mais recentemente que tiveram um papel fundamental mas nós não vamos resolver os nossos problemas simplesmente com novas regras fiscais porque do ponto de vista estrutural a gente como eu disse antes esticou demais a corda é um país é um estado muito grande que gasta muito gasta mal e sem nenhuma flexibilidade então se não enfrentar questão de vinculação questão de reforma administrativa uma parte da sociedade se apropriou de uma parte de um pedaço do PIB então achar que a folha crescer em proporção do PIB está bom não está porque quem disse que o servidor público tem direito a essa fatia do PIB brasileiro então as prioridades mudaram a gente precisa enfrentar então regras fiscais são importantes devem ser mantidas mas o nosso ponto de partida hoje é de uma gravidade tão grande que se a gente não enfrentar as reformas é muito difícil você sustentar apenas com as regras fiscais porque isso vai ser muito insuficiente eu acho que o teto é um bom exemplo como é que você mantém o teto sem enfrentar o crescimento dos gastos obrigatórios então nós estamos no momento de enfrentar os temas que são centrais e não os assessores eu não tenho nenhuma discordância com o que está dizendo o guarda pelo contrário apoio totalmente o que ele está dizendo acrescentaria mais uma coisa quando o governo não tem cabeça é preciso de um cabrecho então na verdade esse problema de equilíbrio fiscal tem que ser um cabrecho prometido em todo o governo porque os governos em geral não tem consciência da importância do equilíbrio fiscal transigem eles têm objetivos políticos mais do que isso eu concordo com tudo que você disse concordo com mais em que tudo isso levou a criação de uma burocracia de privilegiados que hoje se apropriou do poder e na verdade desfruta de uma boa parte do excedente que deveria ser conduzido para o crescimento econômico quanto ao problema do Josué que eu acho importante responder o seguinte Josué a ideia de que gastar simplesmente resolve a economia não tem truque essa ideia Josué corresponde ao seguinte eu estou me afogando sou um sujeito cabeludo seguro meus cabelos puxo para cima e saio andando sobre a água e vou para a margem essa é a grande ilusão de que você resolve o problema com truque não existe truque para produzir o inquilíbrio fiscal ou você respeita o inquilíbrio fiscal ou não respeita a ideia de que gastar é vida nos levou aonde nós estamos e quanto ao Daniel eu acho que é uma coisa muito interessante a posição que ele está colocando que eu acho correta na verdade nós precisamos de colocar um controle sobre essas despesas que nós introduzimos na Constituição são despesas obrigatórias que crescem exponencialmente e expulsam o que? expulsam o que há de mais importante que é o investimento público se o investimento público não for maior que a depreciação da infraestrutura você está consumindo a infraestrutura é isso que está nos acontecendo o Brasil está regredindo eu insisto sempre nisso o Brasil é um país em pleno subdesenvolvimento por conta do desequilíbrio fiscal que ele montou você tem mecanismos de transferência que são absolutamente insuportáveis muito bom agradeço tanto ao ministro Eduardo Guardia quanto ao ministro Delfim Neto quero dizer que é uma honra para a IFE ter contado com a participação de vocês dois aqui encerrando essa nossa série de webinars nesse ano e fazendo uma discussão fantástica nesse contexto em que o Brasil discute mudanças PEC emergencial outras propostas de emenda constituição mas que falta de certa forma um rumo um planejamento de curto médio e longo prazo porque como diz aquela famosa frase não há vento bom para quem não sabe onde quer chegar então essas discussões eu creio que foram muito importantes acho que a IFE deu uma colaboração trazendo essas duas excelentes excepcionais palestras hoje quero agradecer ao IDP também pela parceria que é nosso parceiro aqui na organização do evento e a Fundação Getúlio Vargas da Escola de Economia de São Paulo então é isso muito obrigado aos dois se quiserem fazer uma palavra de despedida por favor fiquem à vontade eu só quero agradecer a honra que me concederam de participar dessa reunião e ter um grande companheiro como guarda companheiro ministro Delfim é um prazer estar aqui com vocês hoje e mais uma vez Felipe Josué e Daniel parabéns pelo extraordinário trabalho que vocês têm feito isso é muito importante para que a gente consiga avançar nesses temas difíceis que a gente tem pela frente parabéns a vocês muito obrigado abraço a todos abraço a todos abraço